E aí, gente. Boa tarde, já, né? Tá tudo bem. Não tá bem? Você quer ficar pra falar? Vou tentar ser o mais rápido possível, porque não é uma palestra técnica, mas talvez interesse a vocês, porque envolve uma forma de frente a trabalhar. Quem aqui é PJ? Dois. Quem trabalha remoto? Trabalha remoto, CMT? Parabéns. Então, assim, você trabalha remoto, quem já trabalha remoto, se tiver alguma coisa pra apresentar no meio, ou quem tiver dúvida, fala na hora, mas a ideia é ser dinâmico, e não no final, deixar pra perguntar tudo, porque talvez eu vou esquecer o que eu falei, e vocês vão esquecer a pergunta. Então, vamos tentar ser o dinâmico possível. Eu podia vir aqui e só apresentar o que é a Top Town, mas essa é só um merchan, né? Nada a ver. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência nesses dois anos trabalhando remoto, e coisas que a gente pode evitar, caso vocês tenham vontade de um dia, ah, vou trabalhar remoto, vou sair aqui na empresa, não aguento mais ter o que eu sou de São Paulo, coisas desse tipo, porque um monte de gente no café já falou isso pra mim hoje, então, acho que talvez tenha mais a ver do que eu imaginei. Então, primeiro, vamos falar das coisas boas, né? A vantagem de ser um freelance, melhor a remuneração. Todo mundo que sai de uma empresa fala, ah, eu vou trabalhar com o firma, porque eu posso cobrar o que eu quiser. Então, assim, isso é parte de verdade. Outra parte de verdade é porque você acaba sendo PJ, Então, você tem um monte de deduções do seu salário que vai pro governo. Você vai pagar a nota fiscal, usar pra contador, mas mesmo assim, no final das contas, na ponta de um lápis, o seu salário líquido acaba sendo maior mesmo. Menores custos. Esses custos vêm de transporte, então, ah, vou trabalhar em casa, não tem nada de transporte. Ou eu vou trabalhar num café, num coworking. Bom, eu vou escolher aqui o que é mais próximo e fácil pra eu me locomover. Então, aí eu já consigo baixar esse custo de transporte. A alimentação, porque... Você tem... Tá frio aqui na frente? Isso aí, ó. Falando que tu tem. 23 graus tá bom pra todo mundo? Então, assim, a parte também de alimentação, porque você pode escolher o que você vai comer, você pode fazer a sua comida. Então, não precisa... Você vai trabalhar na farinha lima, você vai pagar super caro de alimentação. Você me viu isso? É, eu também me vi. Você dá 20 reais de vale de alimentação, você... É, então, só que... Quando der, né? Porque às vezes você dá 16... Você comeu um hambúrguinho e já paga. Se você dá 16 e você vai comer 24, 25, 30... A marmina leva a marmina e a palminha pra cima. Não sei. É, quase a vantagem do ser home office, é. E também tem toda a parte de vestimenta, né? Então, tem a piada famosa que trabalha em casa, fica programando o samba canção, né? Você já não canta nem calça mais. Cara, eu não uso. Não uso calça dentro de casa, né? E nesse camurro que tá fazendo, então não tem jeito. É, mas assim, realmente, você pode trabalhar de uma forma mais liberal. Tem empresa, se alguém aqui trabalha com esse tipo de empresa, que exige uma roupa social, desculpa, sinto muito. Mas tem casos que você não pode ir de bermuda, assim, que de calça, tá um pouco de calor. Então, beleza, não nem pra esse ar-condicionado congelante. Mas o caminho pra você chegar até lá é sofridor. Então, tem tudo isso que envolve um pouco do Minas Cruzes. Não precisa se preocupar em comprar roupa só pra ir trabalhar. É, o horário flexível. Algumas empresas... Aqui em São Paulo tá mais comum, né? Eu falo aqui em São Paulo porque eu não moro em São Paulo. Mas aqui em São Paulo tá mais comum isso de horário flexível até por causa do transporte. Então, pra sair um pouco da loucura do trânsito, algumas empresas deixam você chegar mais tarde, sair mais tarde e vice-versa. Mas ainda não é comum. Então, você pode fazer o seu horário de trabalho e isso te dá vários benefícios como Ah, precisa ir ao médico. Não precisa justificar que eu tô perdendo a hora de trabalho pra ir a uma consulta médica ou pra resolver alguma coisa em banco. Coisas do dia a dia que você tem que resolver na sua vida e você tem que pedir permissão pro seu chefe. Então, isso você também pode controlar melhor o seu local de trabalho. Então, o local é seu. Então, é uma outra vantagem de ser financeiro. Você escolhe se você vai trabalhar em casa, como eu disse, num café ou num co-working. Qual é a sua mesa? Qual é a sua cadeira? Então, as coisas do seu gosto. Não definidos por alguém que achou que seria melhor porque o custo ia caber ou seria mais baixo no orçamento que a sua área tem. Aí, especificamente, do home office. O espaço é 100% seu. Então, você controla tudo desde a internet até quem frequenta a sua casa. Você consegue, com isso, melhorar a sua produtividade porque você tá trabalhando sozinho, né? Num ambiente isolado, sem muita distração. Então, acho que até aí não é muita novidade pra ninguém, né? Mas quem aqui já não se viu concentrado numa task e lá... Então, reunião. Então, stand-up. Não sei o que. Aí você fala, todo aqui é raciocínio. Quando você volta, até pegar um tempo de novo. Então, quando você tá num ambiente totalmente seu, você evita esse tipo de problema. E aí, hein? Lógico, vem as desvantagens. Eu sei o que você vai falar. Vem as desvantagens do home office. O espaço 100% seu, né? E aí, a gente fala que a sua casa é 100% sua se você mora sozinho. Mas, a partir do momento que você tem um cachorro, já não é mais 100% seu. Eu sei porque, assim, eu sou casado, mas a minha esposa trabalha um dia inteiro fora, então eu fico sozinho com o meu cachorro. Mas, lá, tipo, a caramba, ou vem pedir comida, ou fez uma cocôzinha e xixi em fora de um lugar, você tem que parar em seu momento e fazer isso. Então, tem distrações, sim. Tem a dificuldade de controlar a sua produtividade. E aí, eu não sei se é isso que você ia falar, mas, a partir do momento que você tem menos distração de pessoas te chamando, você tem um videogame aqui, uma TV ali, vai passar um joguinho da Champions League, você tem a sua cama te chamando, né? Então, assim, você tem várias coisas pra te controlar. Se você gosta muito, tacar no outro, você tem a piscina, você tomando um prédio. Então, assim, tem N coisas. Nesse ponto, essa é uma experiência de trabalhar em casa, apesar de ter empresa, a gente tem um escritório, eu faço muita coisa de casa, tipo, eu fiquei em casa pra fazer a apresentação, é transformar essas coisas que são interrupção em formas de descansar. Você cria um flow, passa uma hora, duas horas ali, concentrado, mas depois você para, vai fazer dessas coisas que não, você fica com vontade de fazer elas e nunca faz, e também, se você só faz elas, você não trabalha. Então, vai lá, faz pontualmente, lá, lavou uma louça. Controlar, é isso daí, né? Até o quanto... Não, mas às vezes, pra mim, pelo menos, é uma puta distração que dá uma limpada na cabeça, assim, pra poder... Mas você pode usar o audiobook enquanto lavou a louça, também, cara. É, exato. Bota ali no Netflix, assiste um pedaço de série. É, por isso é muito interessante o Comarola, né? Você põe ele lá... Comodoro. Comodoro, perdão. Comodoro. 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 Não, mas se você curte, comodoro, é uma beleza, cara. Sim, comodoro. Também. Aí vai fazer o almoço, pô. Pega o Comorola e vai fazer o almoço. É, tem o último encontro lá, tem a palestra de produtividade do Fabiano. Quem não foi no último encontro, tá lá no nosso YouTube, lá tem YouTube. Procura lá, Guru SP Talks. Tem uma palestra lá de produtividade, que ele fala de várias técnicas, inclusive do Comodoro, pra quem tá com dificuldade de se concentrar ou trabalhar pra ser uma boa. Trabalhar pra ser uma boa. É que você acaba criando, assim, tem um outro lado que é de você ficar sozinho. Quando você tá no trabalho, de vez em quando para, vai lá e toma um café. E aí isso dá uma distraída, você repensa alguma coisa. Em casa você tem que criar pontos de parada que às vezes você passa o dia, quando você vê que você tá lá 11 horas da noite de pijama, não tomou um banho ainda e programou antes de nenhum louco. É isso aí, isso é uma verdade, realmente. E aí você tem que acabar ganhando alternativas pra poder sair disso aí. Você já teve algum problema de trabalhar no espaço de coworking? Já. Você acha que valeu a pena? Sim. Aí depende muito do espaço também. Tem espaço de coworking que realmente as bancadas são livres, né? Então você acaba tendo o seu espaço em sua bancada, mas do seu lado nem sempre tem alguém que faz a mesma coisa que você. Então nesse caso eu acho vantajoso, exatamente porque entra nesse aspecto também. Você acaba no momento de um ok, ou produtivo, alguma coisa assim, você acaba conversando com uma pessoa sobre outro assunto, relaxa um pouco e volta, né? Então isso eu acho bem vantajoso. E também tem a vantagem de que aquela pessoa pode precisar de um serviço seu, e você no serviço dela. Então o bacana do espaço de coworking é isso, é realmente o networking do coworking. Mas tem espaços que você já meio que contrata um espaço de algumas mesas, alguns lugares, pra trabalhar a sua empresa. Então acabou que você tá isolado dentro de um ambiente que você não consegue controlar, e aí aquela outra empresa tá do lado, talvez ela seja uma cultura muito diferente da sua, mais barulhenta, pelo jeito que você não consegue muito ter essa concentração também. Então vai muito dos casos. Mas esses que são bancadas livres, assim, são muito vantajosos. As vantajas às vezes que você senta do lado de um cara que é atendente do telemarketing ali, né? Passa o dia inteiro conversando com o seu... É, eu hoje não posso ter binary coworking, por exemplo, porque eu converso muito com as coisas da Toptal, com clientes, com entrevistas e tal. Então, acabo que se eu trabalhar num espaço de coworking, eu vou me expulsar. Muitas vezes também o coworking, eles têm um auditório, assim, eles ficam bem junto com as bares, tipo assim, perto dos boxes, entendeu? Então, tipo assim, tá tendo um evento ali e já zoa tudo, você não consegue trabalhar, né? É, aí... Tudo vai do... Tem que ver muito o lugar que você vai do coworking. Lá em São José, sou do São José dos Campos. Então, lá abri um coworking no começo do ano e aí a gente tem muito separado essa parte. Então, é uma sala de reunião com projeção, não sei o que, e é tudo fechado. Dá pra isolar bem. É ruim quando o pessoal sai, né? Ah, mas isso não tem muito o que fazer. É, eu acho que, quando você tá falando de uma... Você tá abrindo uma empresa, uma startup, o coworking é mais vantajoso até, porque tem uns serviços que vêm junto, como secretária, telefone, um endereço comercial, uma sala de reunião pra você atender alguém. Então, a gente tem esses benefícios. E quando você é sozinho, né? Um freelance mesmo, acaba não sendo tão vantagem pra você e você tem que pôr muito na conta do lápis e isso não é um custo desnecessário. É, assim, o que eu percebo também, sala fechada, é muito mais cara, por exemplo, uma sala que é 4.500 de quatro pessoas, se eu fosse levar pro ambiente aberto, seria por 3.000. Sim. Mas... Sim. E tem espaço naquela sala que você não tá usando, né? Mas tá pagando. E aí no coworking aberto não tem isso, né? Realmente. É... E aí entra um pouco também no lado ruim, né? Que é isso que o Everton falou hoje, você trabalhar sozinho. Então, chega um momento que a primeira vez que eu tentei fazer home office não deu certo. Principalmente por causa disso, porque eu senti a falta de fazer um brainstorm com alguém, ou uma piada, coisa do tipo, aí você vai fazer piada, o cachorro não entende, também não consegue falar de programação, fica uma coisa meio assim, estranha. Então, se você trabalha com uma equipe, mesmo que remota, isso aqui diminui um pouco. Porque você pode fazer piada de programing remoto, existem boas opções de você fazer isso, você pode... tem gente que eu não conseguiria nunca, mas tem gente que eu já vi dizer, acho que o Cafu mesmo uma vez falou, que trabalhava o tempo todo conectado no Skype com a equipe dele. Então, até teve um dia que a faxineira tava me... ele deixava tudo ligado no Playstation dele, com uma webcam na sala, não sei o quê. Aí um dia eu pegava, tava limpando e apareceu alguém na TV lá, conversando e ela... O que é isso, né? Tá acontecendo. Mas assim, aí eu acho que entra a desvantagem de estar num escritório. Porque a pessoa tá lá falando sei lá o quê e te atrapalhando, é muito ruído. Então... Tem algumas empresas que fazem muito trabalho remoto, até eu acho que os caras colocaram uma tela gigante ao lado da baia e reflete um outro escritório. Então aquela coisa, às vezes, se levantar a cabeça e falar com o cara, você faz através de uma televisão e conversa como se o cara estivesse ali. É uma experiência bacana, mas tem esse lado de... É, então não deixe de ser intrusivo, né? Tem... A pessoa a qualquer momento ela pode incomodar. Se ela tiver que pensar em te discar, mesmo seja no Skype, ou te chamar num... Se ela te chamar num texto, você pode ignorar. Agora, até ela pensar em ganhar no Skype, ela também vai pensar em por que ela vai perder nessa conversa. Então acaba que evita um pouco isso daí. Com relação a isso, tem um extrazinho, né? Você tem um botão de múltiplo, você não juntou, né? E pessoalmente eu tenho que fazer isso. É, só que se você tá... Se você entra nessa proposta de trabalhar assim, a pessoa tá falando e não tá respondendo, você pode passar de maior do caso, né? Exatamente. Mas o trabalhar sozinho, muitas vezes, é um impeditivo. Tem muita gente que não consegue. Justamente porque dificulta isso aqui também. Controlar esse horário de iniciar e trabalhar. Se você tá trabalhando com outras pessoas, muitas vezes tem outras pessoas dependendo do seu trabalho, dependendo de você. Então você não quer atrasar muito, coisa do tipo. Aqui também entra o fato de... Que nem o Everton Brinko agora aqui, né? De pô, tem 11 horas da noite e ainda tá de pijama, né? Então é bom criar uma rotina. Mesmo trabalhando em casa ou... Escolhendo um co-working ou coisa do tipo, você tem que sair e já acaba tendo uma rotina. Mas em casa é muito difícil. Você quer essa rotina de eu tenho hora pra acordar, eu tenho minhas horas pra trabalhar e eu tenho a hora que eu não vou trabalhar. E aí... E aí entra naquela vantagem do hábito impossível, porque essas horas de trabalho você pode definir da melhor forma possível pra você, desde que não atrapalhe o seu cliente, o seu projeto. Eu conheço gente que, assim, acorda, toma um banho, veste uma roupa, dá uma volta na quadra, no quaterão, volta pra casa e começa a trabalhar. É, eu creio uma rotina também. Só que eu tenho a sensação de fazer... tô indo trabalhar. Eu creio uma rotina também. É, antes eu já fiz, ia adaptando várias vezes. Mas acontecia antes de eu acordava, tomava um banho, café e tal, e ia trabalhar. Aí parava uns e meia, mais ou menos. Aí eu faço o almoço. Almoçava, comia, voltava a trabalhar. Deu umas 15 horas, eu ia pra academia. Aí voltava. Então essa quebrada, no meu dia a dia, me ajudava a não ficar muito cansado. Chegava no final do dia, eu não tava cansadão de só ter trabalhado. Então essa rotina é boa. Aí eu já faço pouco o contrário. Faço tudo de manhã e acabo trabalhando das 9h30 até as 9h30. Mas eu paro duas horas no almoço. Mas é bom ter essa rotina. Separar isso daqui, né, a gente já falou um pouquinho. Tô em casa, é muito fácil confundir meu horário de trabalho com a hora de lazer. Então se eu me proponho, ah, eu quero jogar videogame todo dia. Então se eu me proponho a meia hora, uma hora de jogar videogame, eu vou pegar a meia hora e uma hora de jogar videogame. Aí eu volto depois de trabalhar. E não ficar 5h jogando videogame e, putz, tem que trabalhar. Tô aqui em casa pra trabalhar. Faço essa fase de rua. É? Faço essa fase de rua. É. Por isso que é importante ter um escritório em casa, né, um espaço que você separa. Você fala, quando eu passar dessa porta aqui, eu entro no modo trabalho. É. Isso aqui, já meio que falei do top, né. Então, ter a rotina mesmo. A hora que você acordar, a hora que você vai almoçar, a hora que você vai fazer as tarefas domésticas. Isso é muito importante. Porque você tá em casa, então se você tem coisa de casa pra fazer. Se você não estivesse em casa, se você tá trabalhando numa empresa, quando você voltar, você vai ter que definir, resolver essas coisas. Seja lavar sua roupa, ou pagar contas, alguma coisa. Então, também define isso. Porque se na casa você não faz nada, é na hora que você vê se tá morando num lixão. E a pessoa que tá trabalhando, tá morando com você, ela tem que entender isso, né. Tô, né. Tô em casa disponível. E aí quando eu entro no escritório, você tem um escritório, pô, de beleza. Tô do escritório pra dentro, no momento de trabalhar, a pessoa sabe disso. Fica mais fácil do que você tá trabalhando numa mesa da sala, ou no seu quarto, como muitas vezes acontece. Outra desvantagem, lidar com a burocracia. Quando você é empregado de alguém, você não precisa fazer nada. Chega o seu salário, você confere o seu merite, o dinheiro tá na conta, ok. Agora eu vou pagar minhas contas pessoais. Quando você é profissional liberal, você tem que pagar contador, você tem que pagar imposto de nota, você tem que ver se você tem gastos com a sua internet, se tá tudo pago, senão se você não tivesse recurso no trabalho. Então tem várias coisinhas que a empresa faz por você, você tem que fazer. Quando você tá num co-working, algumas coisas diminuem, né. A parte de infraestrutura, por exemplo, você não tem que lidar tanto com isso. Você não tem mais benefício da CLT, mas isso aqui também é recompensado na maior remuneração. Então se você souber lidar com essas diferenças, você não precisa se depender do seu teste de crescer. É, aí o que acontece muitas vezes é que a pessoa esquece que ela pôs isso na compra. E aí ela usa isso como o dinheiro do salário mensal e na hora que ela vê, ela não tem dinheiro. Às vezes até tem tempo, consegue tirar umas férias, mas ela não tem condição financeira mais porque ela já gastou dinheiro. Então, controlar isso. Um FGTS, um terço de fé, tudo isso aí. Tudo isso. Você não vê, mas vai acumulando. Se a pessoa não tem disciplina com o dinheiro dela, ela vai ter problemas. Eu ia falar, o problema já é cultural de depender sempre dessas coisas pra te salvar a vida. Sim, mas a gente, no Brasileiro, a gente tem isso. É um problema muito forte do nosso. A gente não aprendeu desde pequeno a cuidar do nosso dinheiro. Então quando chega nesse momento que eu quero trabalhar, por que muita empresa quebra? Não é porque não passou no primeiro ano por condição de mercado, que muitas vezes não controlou o seu caixa, não controlou o seu dinheiro. Então é exatamente isso. A pessoa está acostumada a ser funcionária de alguém, a ter todos os benefícios. E hoje em dia ela é demitida, ela tem o seguro de desemprego, ela tem 5 meses pra se preocupar em procurar outro emprego. Quando ela não tem nada disso, ela se perde. Todo funcionário CLT que entende as leis CLT, sabe o que... A maioria não entende. A maioria não entende. A maioria não entende. É mandar embora e falar, o que que eu vou receber? Não tem noção nenhuma, né? A maioria não entende. É por isso que existe, inclusive, estar com vocês no sindicato pra fazer a rescisão. É. Porque o cara não faz a menor ideia do que se a empresa tem pra pagar ou não. Se eles não for lá, às vezes a empresa passa a perna nele e... Aliás, até hoje eu não fiz a minha da Abril. Mas não sei, né? Vale a pena estudar quem é CLT. É. Muita gente não se preocupa mesmo com isso. E aí depois fica decepcionado, acho que a empresa está botando a mão... E mesmo o PJ. O cara que é PJ também tem que se preocupar em ter um bom contador, entender os impostos, qual a figura da pessoa jurídica. Sim. A empresa tem que abrir... O problema é que a gente que eu já vi acontecer é a pessoa trabalha com um funcionário que, em teoria, o ano daria arrecadação do imposto de renda, e o cara saiu na metade, ele teoricamente vai receber o dinheiro de volta do governo porque não deu a taxação, mas o cara não tem essas noções de CLT e simplesmente deixa pra lá. Se você não for declarar. Se você trabalha o ano inteiro, não tem que declarar. E aí quando você vai fazer qualquer coisa, a receita está em cima de você mesmo te devendo dinheiro, você passa por lá. Já vi acontecer várias vezes. É. Isso é uma falta de interesse também que a gente tem cultural de se preocupar com essas coisas, né? E é uma coisa que só diz respeito a gente, né? Isso aqui tudo é uma coisa que a gente precisa se preocupar e a gente não se preocupa. Essa parte de sim horário de trabalhar também. Então, ao mesmo tempo que é bom você ter horário flexível, ter horário flexível te atrapalha em muitas coisas. Então, é muito fácil se perder e ver que daqui a pouco você está trabalhando 12 horas por dia. E o seu cliente se acostumou que você está trabalhando 12 horas por dia e pra tirar isso é difícil. Então, controlar muito bem esse horário de trabalho faz parte também. Como eu disse que um horário de trabalho é um benefício, ao mesmo tempo é uma desvantagem. Nem todo mundo consegue ir pra um co-working ou trabalhar num café decente ou ter um home office em casa. Então, acaba trabalhando jogado na cama, jogado no sofá, aí dá dois meses a lombar já morreu. Aí está um dunque nem um velho caquético tendo que fazer histoterapia, não sei o que. Isso é verdade. Acontece. Ou você não consegue montar um home office bom o suficiente. Então, você conseguiu uma mesa, mas a cadeira é aquela cadeirinha de madeira. Ou se não é uma cadeira que daqui dois meses a espuma já erra e você está realmente na madeira de novo. Então, se preocupar com isso também é algo que você não precisa ter como CNT. Você se preocupa. Você se preocupa porque te incomoda e incomoda seus amigos, a empresa e você reclama da empresa no almoço. Mas você não pode mudar na empresa. No seu local de trabalho você consegue. Mas ter isso é muito difícil. Tem gente que... Quem mora, por exemplo, numa kitnet, como é que você faz? Outra desvantagem que muitas vezes tem que gerenciar o projeto e o seu cliente. Então, quando você é funcionário, normalmente você ajuda a gerenciar o projeto e a se gerenciar. O cliente pode ser interno ou não, mas existem sempre pessoas já para isso. Normalmente existem aqui e você faz seu trabalho para desenvolvimento. Quando você trabalha, principalmente em uma equipe que é só você e o cliente, você é a única pessoa fazendo isso, você tem que fazer isso. Meu primeiro projeto com a TopTouch foi ganhar por causa disso. E aí foi difícil justificar para todo mundo que o problema era o cliente e não eu. Porque eu tive várias tentativas de conseguir marcar uma reunião com cliente, vou montar um backlog, vou montar mais uma lista de tarefas no GitHub para eu saber o que eu tenho que fazer. E o cara, muito ocupado, nunca conseguia. E aí, lógico, eu não conseguia. Eu vou morrer com o trabalho que eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, acaba que chegou num ponto que eu vim e falei, ó, eu não quero mais trabalhar com você, não está dando, procura outro e aí ele ficou meio nervosinho com isso. Mas são coisas que você tem que saber lidar. E lidar com pessoas não é o forte de quem trabalha com TI. Por isso que a pessoa está trabalhando com TI. E a outra coisa, que esse sim, é uma das coisas que mais pega para quem está começando com o financeiro, é o fim do projeto. Acabou o projeto, e agora? Eu tenho que me preocupar se eu tenho outro projeto. Eu tenho que me preocupar em receber do cliente. mas sim, é difícil. É difícil. Então assim, você entregou o seu projeto, mesmo que você não tenha focado em produção, mas está num staging da vida, alguma coisa, ou que a gente viu que o negócio está feito, então aí começa a enrolação. Aí ele responde mais seus emails com o mesmo entusiasmo, porque aí tem que pagar. Então, se preocupar com isso, se preocupar com qual é o próximo projeto, eu pós-entrega. Então, coloquei em produção. Sempre tem um ajuste ou outro para fazer, que você não preveu, né? Produção, põe de um jeito, em isolamento com água ou de outro. E essas coisas não são remuneradas. E se você não colocou isso bem explicado para o seu cliente, acaba te dando dor de cabeça. E aí eu vou falar um pouquinho como que eu vi que a TopTal me ajudou em alguns desses quesitos. O primeiro ponto que para mim foi muito importante, porque a gente acabou de sair de um trauma de pagamento, de não receber, foi a segurança de 100% do meu pagamento chegar até mim. Por que que eu tenho essa segurança? Por que o momento que eu sou desenvolvedor pela TopTal, eu tenho um contrato com ela e eu recebo dela, não recebo do cliente. Então, se o cliente der canote, a TopTal vai resolver esse problema com o cliente. E eu recebo dela mesmo assim. Como é que funciona esse recebimento, eu falo daqui a pouco. Mas isso é uma vantagem que para mim, assim, para quem tem família, ou quer começar uma família, não tem como dar luxo. Se eu morro com meu pai e minha mãe, ok, se eu não receber, eu não tenho conto para pagar da casa. Mas, como não é meu caso, eu tinha um guel para pagar. Eu não consegui pagar a internet, então também não consegui pegar novos clientes para botar a internet. Eu tinha que trabalhar um mês no 3G. Então, coisa assim que dificultou muito. Terminou o projeto. Não sei se dá para vocês nele, mas esse aqui foi um print que eu tirei ontem, hoje, de madrugada. De 109 projetos disponíveis. Tem a TopTal para eu escolher algum e começar a trabalhar. De 109, 15 é o de Ruby. Então, significa que a gente precisa colocar 15 desenvolvedores Ruby na plataforma, 4 anos, para atender esses clientes. Mas, isso aqui é uma vantagem muito boa. Todas as vezes que eu precisei mudar de projeto na TopTal, eu demorei... A última vez eu demorei 3 dias para conseguir um novo cliente e estou com ele até hoje, vai fazer 4 meses. Então, eu não preciso mais me preocupar em acabei o projeto e agora, né? Cadê o próximo? Eu não preciso mais me preocupar em estou no final do projeto e já tenho que começar a prospectar um novo cliente. Eu acho que isso é o mais difícil ainda, porque eu não tenho tempo. Ou eu vou trabalhar programando para esse meu atual cliente ou eu vou tentar achar um próximo cliente. Então, você gerenciar isso é difícil. Com a TopTal eu não preciso fazer isso. É outra coisa que ela me ajudou. Tem essa experiência de trabalhar com empresas americanas. A maioria dos clientes da TopTal são americanos. A gente tem alguns do Canadá, hoje alguns também da Europa e tem duas empresas do Brasil que são nossos clientes. Ainda é um bloqueio para o Brasil, porque a TopTal é toda em dólar. Tanto para você desenvolver ou receber, tanto para a empresa pagar. Então, para a gente receber, beleza. Ontem o Caim fechou dólar, fez uma aplicação, fechou dólar 2,50. Ótimo. Mas para uma empresa pagar, peça nele, isso tem um pouquinho de bloqueio ainda. A gente está avaliando casos de fazer um plano Brasil, para tentar facilitar um pouquinho para essa empresa daqui. Não sei como isso vai funcionar ainda, mas é algo que a gente está tentando discutir com a TopTal para a gente fazer isso. Mostrando que tem potencial de empresas aqui. Mas isso aqui me deu uma bagagem muito boa. Tanto para melhorar o meu inglês, o conhecimento do idioma. E entender a cultura. Então assim, eu acho que é muito mais... Claro, é muito legal você conseguir um emprego. Você quer sair do Brasil, você conseguiu uma empresa legal, você vai, se muda, começa a trabalhar lá. Mas conseguindo fazer isso, eu já entendi um pouco como é a cultura deles. Quando eu chegar lá, eu acho que o meu choque vai ser um pouquinho menor. Então... E tem muita diferença de cultura. Você pode escolher como você vai trabalhar. Quando você é um profissional freelance qualquer, você faz normalmente sempre o full time. Você vai sempre trabalhar horário cheio do seu cliente, oito horas por dia. Porque você precisa também entregar mais rápido para conseguir receber mais rápido, para conseguir o cliente mais rápido. E aí, se você fala assim, ah, eu quero ter algo garantido, mas ao mesmo tempo eu quero tentar trocar uma startup minha, que é fazer um negócio por meio período. Você tem essa opção de escolher o part time e trabalhar 20 horas semanais, 4 horas por dia. Você vai receber seu valor hora vezes isso aqui. Ou se você é free e quer trabalhar alucinadamente, você tem também a opção de trabalhar por hora. E aí tem projetos que beleza, o cara na verdade quer o quanto antes. Então se você trabalhar 60 horas por semana, 30 horas por semana, se entregar, entregou. E tem projetos também que são só features novos, plug fix, coisas do tipo. E aí entra nessa questão também por hora. Mas são as três opções que você pode fazer. Vamos supor que hoje você se ingressou na top time e falou assim, eu tenho 40 horas disponíveis para trabalhar. Daqui 4 meses eu não tenho mais. Eu tenho 20 porque eu vou viajar. Isso é uma outra vantagem, já ouviu falar. Você pode viajar e continuar trabalhando, porque você trabalha remoto. Mas eu quero diminuir para 20, porque aí eu consigo trabalhar no meio período. E no outro meio período eu vou conhecer a cidade que eu estou, onde é que eu estou. Tem um tempo mais livre. Então, você não é porque você falou que pode chamar 40 que você precisa ficar sempre com 40. Você pode manejar. Ou você pode falar assim, eu tenho 40, mas eu quero fazer dois projetos part time, porque um projeto só me deixa entediado. Então, você pode negociar isso daí da forma que você quiser. Aí tem esse lance de viagens que eu comecei a falar. Aqui existem dois esquisitos. Muita gente entra porque realmente quer viajar, quer passar um tempo, quer passar um tempo na Nova Zelândia, quer passar um tempo na Europa, passar um tempo na Argentina. E aí você pode fazer isso porque o seu cliente já é remoto. Você já está 100% remoto. E 100% remoto mesmo, porque às vezes quando você está trabalhando com remoto aqui em São Paulo, às vezes você vai uma, duas vezes no escritório por semana. Nesse caso, não tem como. Você vai toda semana para os Estados Unidos? Não vai. Então, você consegue gerenciar isso daí. Esse é um pouco interessante. Eu estava pesquisando e tem muita gente lá nesse lance de nômade digital. E esse lance de trabalho remoto permite muito isso. Então, a pessoa vai, principalmente quem é brasileiro, normalmente o passaporte consegue, sem precisar de vista, ficar três meses em um país. Então, o pessoal sempre está fazendo isso, ficar três meses em um país, ativando aquele período. Mas e se o trabalho remoto hoje está transmitindo isso? Sim. Para a sua ideia, a TopTal não tem um escritório físico. Ela tem um endereço. Você está no site, ela tem um endereço, tá? Ela tem tudo isso. Porque quem trabalha no escritório são as pessoas do financeiro. Que fazem pagamento, tá? Mas os dois sócios mesmo, eles estão cada um num ponto. Eu não sei onde eles estão hoje. Tentei falar aí, mas assim... A última vez que eu lembrava, um deles estava na Nova Zelândia, ele foi para os EUA e agora voltou para o Europa. E o outro está em algum lugar também, com ché, em algum lugar. Então eles ficam viajando e conhecendo vários lugares. Então eles realmente são nômades nesse caso. E tem outros que não, mas a nossa equipe não é muito distribuída. Então agora, mês que vem, vão ver duas pessoas, uma italiana e um croato, vão ficar aqui um mês no Brasil. Vão ficar a casa de um dos caras aqui. Então existe essa vantagem, é só não precisar parar de trabalhar para fazer isso. A outra vantagem é que em alguns casos, o cliente pede que você vá até ele, ou trabalhe alocado nele e tal. Então a TopTal junto com o cliente te facilita um pouco isso. Tanto em questão de custo, mas para também conseguir vistos e coisas do tipo. Recomendação, né, carta de recomendação para você poder viajar mais facilmente. Então a TopTal dá um pouquinho de ajuda com isso. Legal, e como é que a gente faz para fazer parte disso daqui? Esse é um processo que eu passei e todo mundo acaba passando. Não é um processo muito simples, assim, de... Simples no quesito de rápido, né? É um pouquinho extenso. Mas é a única forma que a gente conseguiu de nos diferenciar de outras plataformas como Odesk, Firmes.com, coisas desse tipo. Porque a gente não é somente um banco de desenvolvedor, cada um que quer desenvolver, você entra lá, faz seu perfil e começa a trabalhar com o cliente. E aí a gente não consegue garantir que ele realmente sabe o mínimo do que ele falou que sabe no perfil dele. Então, a primeira parte é uma entrevista do Secret Center em inglês, nada técnica. Vão ter algumas perguntas sobre o seu background, coisas do tipo, mas a ideia aqui é saber se você tem o mínimo para se comunicar com o cliente. Basicamente isso. Então, se tem, parabéns, já passava para a próxima fase. Essa próxima fase acontece no momento que você puder. E aí esse é um dos pontos que pode prolongar um pouco o processo. Você e a gente não conseguiu ainda fugir disso, desse método, que é fazer teste de algoritmo. Eu, particularmente, não gosto de fazer teste de algoritmo. Chegar no meio país e falar, então senta aí, vai fazer um teste. E aí, baseado nesse teste, você fizer o teste para o seu programa rotar, você vai ser contratado ou não. Isso não significa que a pessoa é um ponto profissional. Significa que a pessoa realmente entrega resultado, né? Significa que ela sabe programar, mas aí qualquer um está na faculdade sabe programar. Então, a gente manda você para uma plataforma chamada Kotlinet. Essa plataforma você tem três testes, uma hora e meia, 30 minutos cada um, para você desenvolver esses três testes. Não são testes difíceis, mas fazem pensar um pouco. E acredite, assim, a gente tira muita gente do jogo por causa disso daí. Então, nesse momento, por que pode atrapalhar um pouco o processo, o desenvolvimento, o andar do processo? Porque a pessoa, ela pode fazer quando ela quiser. E aí, quando ela terminar, ela passa a próxima fase. Então, ela pode ter mais duas semanas para conseguir essa uma hora e meia livre para fazer. Então, acaba que não fica muito na nossa mão. Mas, fez. Cada teste tem 100 pontos, no máximo de 300. Fez pelo menos 100, passa direto. Fez menos de 100, a gente vai avaliar, conversar com a pessoa, ver o que aconteceu. Às vezes, a pessoa fica nervosa com o tempo, porque tem um timer rodando, então, não consegue muito desenvolver, porque ela fica pensando o tempo. Então, acontece muito isso e a gente é flexível. E aí, aqui, entra a parte das entrevistas técnicas mesmo, que a pessoa vai conversar com você sobre, realmente, o que você sabe fazer. O que você está trabalhando, como é que a pessoa... E sentir, né? A principal dessas entrevistas são feitas por Skype ou Hangouts. O principal é entender se a pessoa não freaky, né? Então... Já peguei cara headnack, por exemplo. Headnack mesmo. Se eu estava... Aí, quando eu... E eu não peço nunca para ligar vídeo, nada do tipo. Mas o cara já ligou o vídeo, tinha um monte de arma atrás. O cara... Fiquei imaginando, me imagina. Eu vou apresentar esse cara com cliente. Primeira entrevista com cliente, o cara mostra um monte de armas. É uma coisa intimida, né? Então... Acontece muito isso também. Além da parte que a gente consegue pegar um pouco do humor da pessoa. É... Aqui, tem outros dois testes de lógica. Bem mais simples, mas é realmente para ver live encoding. Porque, muitas vezes, o cliente vai pedir para você fazer PR, coisa do tipo. Então... Tem gente que bloqueia aqui porque... Pô, tem alguém me vendo programar, né? E aí, a pessoa fica meio receosa. Mas a maioria passa nesse... Nesse quesito aqui. E ela passou... Ela recebe um projeto para desenvolver. Nesse projeto que a gente vai ver se realmente... A tecnologia que ela se propõe a trabalhar é amassada. Então, é... Node.js com front-end em Angular. E... Rodando bancos de dados... MongoDB, coisa do tipo. Então, ela vai desenvolver isso aí para mim. O projeto em si... Uma pessoa, num nível razoável, consegue fazer em 5 horas. Mas ela tem duas semanas para fazer. Então, a gente dá esse tempo de duas semanas. Porque a gente não está pagando também essas horas. Mas a pessoa... Pode escolher aí quando ela vai fazer. Que não vai atrapalhar muito a rotina dela. E aí, ela entra nessa entrevista. Que é uma terceira pessoa que ela vai conversar. Para poder ver esse projeto. E aí, a pessoa vai fazer perguntas do tipo. Mas por que você decidiu fazer a sua autenticação da API? Usando... Basic Authentication. Ao invés de Tolkien Authentication, por exemplo. Então, coisas desse tipo. Para ver se a pessoa sabe. Tem um cara que não passou esses dias, por exemplo. Que a gente perguntou pra ele assim. Ou outro cara, né? Perguntou pra ele. Se o cliente chegasse para você e falasse. Me faz todo esse aplicativo. Usando só letras em maiúsculo. O que você faz pra ele? Você fala pra ele. Aí, ele falou. Não. Então, assim. Meu, não. Não pode falar não, cara. Por que não? Não vai chegar pro seu cliente e falar não. Então, vamos justificar o por que não. Você vai tentar recomendar. Quem não faça isso. Coisa do tipo. Então, nesse esquisito aí. A gente também. Consegue pegar. A experiência técnica. Juntando com um pouquinho do gerenciamento. Do cliente. Conversa. Coisa desse tipo. Alguém falou uma coisa? Passou nisso tudo. Esse processo aí. Normalmente dura umas três semanas. Um mês. Você pode começar a criar seu perfil. Aí aqui. Nada muito diferente do que é um perfil no LinkedIn. Nada muito diferente. E aí, você pode estar naquela. Um pedaço de tela que eu mostrei. Que é o dashboard. Já pra você começar a escolher o seu projeto. A melhor forma de conseguir o projeto é esse. Você entra lá naquela busca. Você pode buscar por skills. Você pode buscar pelo tempo. É full time. Part time. Como é que é. É long term. Long term. On site. Remoto. Como é que é. O perfil do projeto. Achou um projeto que você se interessou. Você aplica o projeto. O cliente vai receber seu perfil. Se realmente o seu perfil bater com o que o cliente precisa. Normalmente não é o cliente que significa isso. E sim a pessoa que. Da Top Talk. Que recrutou esse cliente. Então ela é a técnica. E ela tá entre o cliente e o desenvolvedor. Então ela identifica se os seus skills. Bate com o que o cliente quer. Como foi as suas entrevistas. Pra ver se o seu. Se você é uma pessoa bacana mesmo ou não. E aí você vai pra entrevista com o cliente. Não é mais técnica. Só pra se conhecer. Qual teu papo. E essa parte é muito importante. Porque o cliente pode adorar você. E falar que quer trabalhar com você. E você não gostou do cliente. Você escolhe. Não. Não quer trabalhar. Você não é obrigado a trabalhar com ele. Já aconteceu de casos. Deu. Deu. Eu. E mais uma pessoa. A gente dá um feedback tão negativo do cliente. Que o cliente foi excluído do Top Talk. Então não é. O cliente não é só a única voz ativa. O desenvolvedor também. Os dois são players. Para a empresa. Então. A nossa voz é bem em vista também. Você escolheu trabalhar com o cliente. Beleza. Tudo certo. Você entra nesse momento de trial. Esse momento de trial é. Muito vantajoso pro cliente. E não muda nada pro desenvolvedor. Vantajoso pro cliente porque. Normalmente tem 10 dias. Mas pode se estender. Em mais 10. E o cliente não paga. Pra total. Mas você recebe. Então é uma. Outra garantia. Que a gente tem. Em relação a ODS. Que foi. Nesse ponto com. Do cliente te testar. Antes. Pra saber se realmente. Você é. Aquilo que a Top Talk. Tá te vendendo. E não. E sem ter que tirar nada do bolso. Então a gente consegue. Um bom diferencial nisso daí. Passou no trial. Tudo certo. O cliente deu um bom feedback. Você é contratado. E aí. O cliente vai começar a pagar. Mas de novo. Nada mudou pra você. Claro. O que acontece. Se eu não passar no trial. Não passou no trial. Por que. Então a gente vai. Analisar isso daí. Dependendo dos casos. Você vai receber metade. Daquela semana. Então. Mas dependendo do caso. Tipo o que. Você não entregou nada. Basicamente você não trabalhou. Nossa. Não. Mentira. Se você não trabalhou. Não entregou nada. Você vai receber nada. Mas você não foi uma pessoa. Muito bem educada. Com o cliente. Teve algum problema de. Comunicação. No sentido de. O cliente precisava conversar com você. E nunca te achava. Por exemplo. Mas você conseguiu entregar um código. Uma coisa. Então. Alguns problemas. Nesse sentido. Mas de novo. Toda vez que o cliente. Dá um feedback negativo. Os dois lados. São ouvidos. E normalmente. É ouvido. Assim. O cara. O recrutador. Faz uma conferência. Com os dois ao mesmo tempo. E todo mundo fala junto. Tem essa. De disse. Me disse. Então você está falando mal de mim. Então fala. Aqui né. Mas é difícil isso acontecer. E aí você começa a receber os pagamentos. Um modelo padrão. Como toda empresa americana. Receber a cada duas semanas. Isso é. O padrão da. Da TopTal. Você pode escolher. Receber um mês. Todo mês. Como é que funciona um pouquinho do pagamento. Isso é bom para não ter surpresa. Você tem até 20 dias. Depois da invoice. Gerada para receber o pagamento. A TopTal gera invoice. Você não precisa gerar invoice. Aquela burocracia toda que eu falei. Que você tem no começo. Não tem aqui. A TopTal gera. Você só foca no seu trabalho. Gerar invoice. Tem até 20 dias. Normalmente. Dua entre 12 e 14. Porque o cliente pagou. O TopTal te paga em seguida. O que a gente não pagou. Em 20 dias. Você vai receber. E a TopTal vai conversar com o cliente. Resolver esse problema de não pagamento. E aí você tem alguns desafios. De trabalhar com as empresas. Gringas. Em inglês. Por mais que o seu inglês seja bom. Aqui no Brasil a gente não usa. Mesmo quem mora em cidade. Turística. Não usa. Para conversar dentro do Brasil. É muito raro. E mesmo quando vem um gringo. É difícil ter um contato com ele. Porque esse cara às vezes fica. Se ele vem na casa de alguém. E fica muito isolado nesse grupo. Ou ele fica sozinho. Viajando por aí. Então é muito difícil você usar. Então. Até conseguir realmente entender. O inglês da pessoa. Não leva um tempo. Às vezes a pessoa. Não é porque você está trabalhando. Eu peguei um cliente. Ano retrasado. Que é americano. É uma universidade na Califórnia. Só que é uma universidade internacional. Então o cara que cuidava de tudo. Era indiano. O outro cara que trabalhava diretamente comigo. Era do Paquistão. Mas morava lá. Então se não é porque é a empresa americana. Que você vai realmente só lidar com o americano. E aí tem meu. Entender inglês indiano. Entender inglês do cara do Paquistão. E depois você relacionar tudo isso. Até o nosso inglês aqui no Brasil. O cara aí para casa. O que você está falando? Então. Você está falando certo. Mas a pronúncia. O sotaque. É um pouco diferente. A velocidade. De falar também muda muito. Então isso é uma barreira. Alguns casos. Isso influencia. Hoje o meu cliente está em Nova York. Então agora que a gente está. No nosso ano de verão. Eu estou três horas. A gente está três horas na frente deles. Mas se eu estivesse. De novo com esse cara na Califórnia. Estaria oito, nove. Aí vai começar um pouquinho. Mais difícil. Em geral. Os clientes do top down. Sabe que eles estão contratando pessoas de fora. Do país deles. Não tem outra. Outro. Outro fuso. Então eles são flexíveis em relação a isso. Em geral. A gente não tem esse problema. Mas é algo que pode acontecer. De você ter que trabalhar no horário do cliente. Aí como você vai gerenciar isso. Pode ser uma barreira para você. É. Mas sim. Não é um problema muito grande. Até porque os Estados Unidos tem muita diferença de fuso. Diferente da gente. Que é maioria Brasília. E alguns lugares que nem existe. Porraque. É outro né. Acaba. Eu moro lá perto. Morava né. Saiu porque. Boa coisa não era né. Aí. Isso aqui. Eu falei um pouquinho no começo. Minha cultura é muito diferente né. A gente. Aqui no Brasil. A gente é mais relaxado. A gente vai. Empurra as coisas mais com a barriga. Ou quando a gente precisa conversar alguma coisa. A gente faz um rodeio. Até chegar no assunto né. E aí. Muitas vezes. Você escuta falar. Pô. Americano é ríspido. Europeu é muito ríspido. Porque os caras chegam. Te falam. Quem quer falar. Depois ele vai conversar sobre outras coisas. E. A gente tem muito esse negócio de querer fazer amigos. A gente tá na empresa. A gente quer fazer amigos. A gente conta da vida pessoal. Não sei o que. Os caras não tem muito isso não. A gente tá junto pra fazer negócio. Pra fazer o nosso negócio funcionar. Rodar em si. No meio do caminho. A gente vê que né. A gente tem uma afinidade. E rolar outros assuntos. Outros papos. Beleza. Ok. Meu cliente hoje mesmo hein. Uma empresa de Nova York. Mas de novo. Não são americanos. Um. O CEO hein. Americano. Mas demorou muito tempo. Foi criado na França. E aí. Os outros são franceses. Então. Acaba que. É. Então isso também é uma coisa que. A gente tem que saber lidar. E aí. Essa é a dúvida que eu mais respondo gente. Assim. Lá na Ubiconf. Eu não sei nem como. Que é um taba de camiseta da TopTown. Tal de nada. Mas tem muita gente me falar. E essa é uma dúvida que assim. Como eu recebo né. Do. Do. que você pode receber. Valor em dólar. Bitcoin. Existe essa forma. Alguém sabe dizer. Por que que essa forma não é recomendada. É só de pouco em pouco. que você pode fazer. Que mais se mover. Você pode bloquear o dinheiro lá né. Para promover. Esse é o pior. Pode bloquear. Você pode receber o valor que você quiser. Mas a qualquer momento. Eles podem falar. Opa. Você vai ter que me provar. Com esses dólares. Não. Você pode. Pode. Mas você vai ter que provar. Por que. Que você está recebendo aqui o dinheiro. E aí. Pode levar seis meses. Que. Receber. O que há. Então. Tem. Mas. Tem. Mas não tem né. É uma coisa meio. Já vi gente. Que teve problema. Com o Paypal. Por causa disso. De segurar. E assim. Tem 14 dias. Quando eles não querem. Justificação sua. Justificativa sua. Mas quando eles querem. Modificativa. Aí. Você tem que ramar por isso. Existe essa forma. Mais ou menos. Porque. É um serviço muito legal. Diferente do. Do. Paypal. Nos países. Que isso aqui. Funciona de verdade. Você tem um cartão. Então. O dinheiro. Entra como crédito. No seu cartão. E você pode sacar. Em bancos. Tipo. 24 horas né. Ou você pode usar como cartão. De crédito. Coisa do tipo. Eu sei que aqui no Brasil. Ele funciona junto com o Paypal. Então. Você pode resgatar. O seu dinheiro. Do Paypal. Nesses cartões. Só que. Se o Paypal bloquear. O seu dinheiro. Não dá mesmo. Então. Depende. Aqui no Brasil. Depende do Paypal ainda. Então. Não é uma boa coisa. Aí. Entra nas melhores formas. Que são. A transferência bancária. Essa é a melhor forma. E hoje. Todo banco. Tem a opção. De você ter. Como receber de fora. Fazendo. Swift. Swift. Que é uma forma de transferência bancária. Aí. Existe a pessoa física. E por que que você paguei da pessoa jurídica? Se você fizer pela pessoa física. Pode ser muito mais fácil em questão burocrática. De abertura de conta. De conseguir logo receber o seu dinheiro. E tal. Mas. Como o dólar. Está muito bom. Para quem recebe em dólar. Você vai cair no teto. Do imposto. E você vai acabar pagando 27,5 de imposto. Em cima do valor que você recebe. E aí. Quando você entra no jurídico. Você vai pagar o valor da sua nota. Apenas. Então. Assim. Hoje. Eu consigo trabalhar. Lá de fora. Tem visto que você falou. De qual é o tipo da sua empresa. Que as pessoas não se preocupem. Em perguntar isso certinho para o contador. E o que você pode fazer ou não. Hoje. Eu tenho uma empresa no simples. E eu consigo trabalhar lá para fora. E receber normalmente. Eu pago só 6% do imposto. Do valor da minha nota fiscal. E mais nada. E o valor do meu contador. Só. Você falou que a nota que em mente. São eles? Não. Não. Aí. Como é que funciona essa nota? Boa pergunta. A nossa nota fiscal. Do Brasil. Não tem nenhum valor. Para a empresa americana. Nenhum. É um papel. Apenas. Ou um pdf. Então. A top tal. Para receber. Do cliente. É uma grega invoice. Isso sim. Tem valor. Então. Uma grega invoice. Que pode ser um documento. No Word. Ou no Google Docs. E aí. A pessoa recebe. Análise invoice. E para a empresa. Só que a gente. Aqui no Brasil. Para declarar imposto. Não ficar. Ilegal. A gente tem que tirar a nota fiscal. Com o CNPJ. O CNPJ. 0000. Aí. Você diz. No seu endereço. Da empresa. Que é a exterior. E não vai pedir mais informações. Como pediria. Com a empresa do Brasil. Para a top tal. Isso está ok. A top tal. Não se preocupa com isso. Porque ela nem sabe. A existência desse documento. Esse documento. Nunca chega na top tal. Mas do lado de lá. Para eles. Mandar. Ficar mandando dinheiro. Para a conta aqui no Brasil. Não. Então. Eles não tem essa burocracia. De ter que justificar tudo isso. Porque a gente já tem um contrato. De prestação de serviço. Esse contrato basta. Entendi. Entendeu? Se eu. É. Porque a única forma de você. Como PJ. Conseguir declarar o imposto. Por que você está recebendo esse dinheiro. Porque o dinheiro vai cair na sua conta. E aí. Cadê o imposto desse dinheiro? Todo dinheiro vai cair na sua conta da empresa. Você tem que declarar. Se você tivesse uma empresa lá. Você teria que pagar o imposto duas vezes. Você teria que emitir a nota lá. Pagar o imposto lá. Aí. Você transferia para cá. Aqui. Você emitiria outra nota aqui. E pagaria o imposto daqui. Então. Essa nota. Ela serve para. Simplesmente. Seu contador receber. Essa nota. E vai gerar o DARF. Para você pagar. GPS. No caso. Não desconta nada na fonte. Não. Você espera cair na conta. E emitir a nota daquele valor. Em real. Então. Hoje. Por exemplo. No meu caso. Eu tenho conta no Itaú. Mas é o pior banco para trabalhar com câmbio. Eles sempre vão pagar o dólar muito abaixo do que qualquer outro banco. Então. No cartão de crédito cobra o valor turismo e mais um pouco. É. Então assim. Eu uso uma. Tem um banco chamado Banco Rendimento. Eu uso uma empresa do Banco Rendimento. Chama Cotação. Então. Eles são. Nada mais que uma corretora. De câmbio. Então. Eu fecho com eles. Aí. Eu tenho uma conta. Porém. É uma. Não entendi. É uma conta meio que universal. Que eles tem lá no Bank of America. Nos Estados Unidos. E aí. Chega o dinheiro lá. E aí. Eu recebo um e-mail. Falando. Ó. Então. Chegou aqui. Um valor de X dólares. Aí. Eu ligo. Na mesa de câmbio. Fecho. Aí. No mesmo dia. Às 5 horas da tarde. O TED foi feito por minha conta. PJ. Quando os CAIs vão em real. Eu gero a nota fiscal. Ou eu posso esperar. E gerar no final do mês. O Itaú. Então. A conversão não é o Itaú. Não é. E eles te cobram um valor de porcentagem. Por transação. Ou é um preço fixo? Um preço fixo de 20 dólares. Por transação. Então. Assim. Aí. Outra vantagem. É fazer aquela opção. De pagar. Receber uma vez por mês. Então. Você vai pagar uma. Um fechamento só. E aí. Alguns casos. Dependendo do valor. Acho que se passar de 3 mil. 3.100 dólares. Uma coisa assim. Você precisa. Gerar uma invoice. E mandar para. Para o banco. Mas isso é uma broncacia do Brasil. O Banco Central exige isso. De todo mundo. Que vende dólar. Então. Se fosse Itaú. É pior ainda. Eu tinha que. Imprimir um contrato. Isso foi com o meu gerente. Que passou. Na época que eu fui ver. Imprimir o contrato. Assinar. E levar na agência. Toda vez que você ficar aí na agência. Pelo amor de Deus. Levar na agência. Então com eles não. Com o banco. Eu faço tudo por e-mail. Tanto abrir conta. Tem conta com eles. Vai fazer dois anos. Faz um mês que a mulher. Foi lá visitar a minha empresa. Por exemplo. Quem te recomendou. Esse banco. Foi o. Tapajós. Tem um post dele. Na internet. Falando sobre isso. Tem. É que eu fui uma das pessoas. Que perguntou. E resolveu fazer um post. Mas é. Tem um post aí. Falando sobre isso. Tá no. O. O GIST. O GIST. Então. Essa foi a melhor forma. Fazer transferência bancária. E PJ. Porque você vai pagar menos imposto. O imposto é justamente. Só para. Declarar esse valor. Aqui. No Brasil. A atividade econômica. Que é. Desenvolvimento de software. Então. Eu consigo entrar numa categoria. De. Manutenção em geral. Então. Desenvolvimento. E a manutenção. Se o sistema já existe. Ela pode estar com manutenção também. Então. É. Então entra nisso. Mas eu poderia fazer. Manutenção. É. Porque. Não. Não. Desenvolvimento de software. Entra no simples. Não entra consultoria. Desenvolvimento de software. Mas se é uma consultoria. Você já não cai no simples. Agora. Desenvolvimento. Existem algumas categorias. Existem duas categorias. Desenvolvimento de software. É. Sobre encomenda e. Personalizados. Ou não. Uma entra. Outra não. No simples. Na verdade. Eu acho que o que é limitador. É a parte de ser consultoria. O ideal é assim gente. Quando você abrir a sua conta. Lá no. No contador. No cartão do seu. Na carta do seu CNPJ. Vai ter lá dizendo. Quais são. Os serviços que você pode usar. Então. É bom você conversar com o contador antes. Para falar assim. Eu preciso desse serviço. E aí. Vai ver para você. Se cabe no simples ou não. No meu caso. Na abertura da minha. Um entrou. No desenvolvimento de software entrou. Não lembro se é consumizado ou não. E. E. Os outros. Eu coloquei no contrato social. Então. Quando eu vou prestar esse tipo de serviço. Você mostra o contrato social. Eu. Às vezes anexo o contrato social. Algumas empresas exigem no cartão CNPJ. Mas é muito raro isso. É. É porque aí. Na hora de abrir empresa. Eles podem não aprovar o seu contrato social né. Se você coloca uma coisa lá que não. Não. O contrato social não é obrigatoriamente mesmo que vai para o cartão CNPJ. Ah não. Pode ser diferente. É. Mas aí. Pode ter uma ganha de bom olhos. É. 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 Por causa que o que você manda para. Eu acho que um almoço. Um processo. Um grau. Comercial. É. Em off. Não. Mas é por causa que o contrato social. Ele. Ele vai para um lugar. E o cartão CNPJ. Ele vai para um outro. Entendeu. Tipo assim. É diferente. Pelo menos o meu computador explicou para mim. Que uma coisa é diferente da outra. Relativamente. Claro que um. É necessário para gerar o outro. Mas eles são coisas separadas. Então. É. Outra coisa que eu lembrei agora também. Que é importante dizer. Ver se o seu computador. Ou a pessoa que você quer. Que abra sua empresa. Entende um pouquinho. De como é que funciona esse esquema. De gerar nota para o exterior. Ou se ela não entende. Se ela está disposta a ir entender. Porque. A própria pessoa com quem eu. Eu. Eu tenho hoje uma empresa de contabilidade. Né. Que parece ser isso a mim. Mas existem várias pessoas lá dentro. E a pessoa que é meu contato. Hoje ela não sabia. Então. Ela ficava assim. Pô. Mas coloca o e-mail. Coloca o endereço da empresa. Não tem como. O endereço. Não cabe no formato. Do formulário. Da minha prefeitura. O e-mail. Vai chegar esse documento lá. Eu vou ter que ficar explicando. Para o americano. Por que que ele está recebendo esse negócio. Então. É. A gente conseguiu chegar ali. Num entendimento. Mas. Porque a pessoa também. É a cabeça aberta. Para entender isso. Tem contador que. Não. Você vai ter que mandar sempre do mesmo jeito. E acabou. Então. É. Vem esses detalhes. Quem quiser saber mais sobre a Top Down. É lógico que esse aqui é um refer-link. Então. Se você entrar. Você vai ter um refer-link também. O que que significa? Que todos os seus amigos começarem a trabalhar lá. Que entrar pelo seu link. E você começa a receber comissões. Comissões. Em cima do pagamento deles. É. Eu comecei a falar. Acho que com você né. Que eu estava falando lá fora. Sobre o que que eu faço no Top Down. Então. Eu tenho cliente. Como eu falei. Eu faço aquelas entrevistas técnicas. E eu venho em eventos. Falar um pouco sobre o Top Down. Ou às vezes nem falo nada. Mas só. Faz um coffee break. Faz um almoço depois. Alguma coisa do tipo. Pela Top Down. Nessa parte de contador. E até para saber. Sobre esse tipo de coisa. Tem um. Um. Um computador online. Com o Nubi. Com o Nubi. Eu conheci um rapaz há pouco tempo. Assim. Os caras tem um conhecimento muito grande. Para quem está na área de internet. Com o Nubi. Com o Nubi. Com o Contador online. Funciona para quase tudo assim. São coisas muito complicadas. E aí. Só essa sua empresa por gigantesca. Que aí. Você vai precisar ir lá no Contador. Mas a maior parte das coisas. A gente vai receber online para você. É. Estou usando o que chama Contabilizei. É. Startup lá de Curitiba. É. Também. Eu já vi falar desse. 150 reais por mês. É. E eles respondem esse e-mail. Essa é a melhor coisa. E a Connubi também. Eles já estão até mesmo com. Sistemas de emissão de notas fiscal. Para apresentação de serviços. Então. Por exemplo. O Brasil. Eles já estão se adaptando praticamente para todos os formatos. Isso é bem legal também. Alguma pessoa. Se alguém tiver com. Algum processo de. Nesse estado. De emitir. Colocar por exemplo. Na aplicação deles. Sistema deles. Eles estão fazendo isso num produto isolado. Como o Nubi está montando isso. Bacana. Legal. Eu posso passar o contato para vocês. Bacana. Gente. É isso. Apresentar um pouco da empresa. Mas falar um pouquinho também. De como que é. Se a rotina de trabalhar. Remoto. Se alguém quiser depois conversar. Em off. Tchau. 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 Tchau.